Seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu basicamente vou ganhar skin de CSGO, né? É padrão aqui no canal o cachorrão ganhar skin de CSGO E um dos passos mais importantes pra você conseguir montar um inventário da hora no CS É você conhecer sites bons O que é um site bom? O site bom não é aquele site que você deposita uma skin e pronto Fica rico com muito dinheiro em skin de CSGO Não O site bom é um site confiável É um site onde você sabe que você vai depositar a sua skin E você vai ter uma chance justa de lucrar ou perder A certeza da vitória é inexistente O que você tem que se preocupar é estar dentro de um site confiável Que não vai roubar as suas skins e que vai te dar uma chance justa de lucro Aqui no canal cachorro 337 eu só apresento site bom, site confiável E um deles é o myCSGO.net Pra depositar alguma skin ou algum dinheiro por cartão de crédito, Paypal Você clica aqui nesse maisinho E antes de depositar qualquer coisa, qualquer skin Você vem aqui em eu tenho código promocional E coloca o código, tudo maiúsculo CACHORRO1337 No último vídeo eu divulguei o código CACHORRO Agora eu tenho o código CACHORRO1337 Por que eu mudei de código? Porque esse código aqui agora dá 15% de bônus Ou seja, se você depositar 100 dólares, você ganha 115 Então só de entrar no site e depositar alguma coisa, você já tá no lucro Você já ganha 15% do que você depositar Depositou 100, ganhou 115 Depositou 200, ganhou 230 Quanto mais você depositar, mais bônus você ganha Então utiliza o meu código Porque só quem utilizar o meu código vai participar do sorteio de uma skin Que eu vou pegar ainda nesse vídeo Eu tenho ali 210 dólares Então eu vou abrir as caixas aí no final, escolho uma skin Que eu escolhi, eu vou sortear pra vocês Não vai participar do sorteio Que entra aqui no mycsgo.net e utilizar o meu código E aí pra provar que você utilizou o meu código Mano, tira uma print da tela e me envia lá no Twitter Eu vou salvar o nome de todo mundo que manda a print E vou realizar o sorteio E é isso aí, agora sem mais enrolação Fiquem com a intro que vocês tanto amam E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, mais um vídeo aqui no mycsgo.net É um site que eu testei pela primeira vez Um vídeo da semana passada E ó, deu muito bom Eu tava com 200 dólares e saí com 300 e pouquinho Então é um site muito bom E além de ser um site de confiança Ele é um site que não tem frescura É bem daquele estilo antigo Que é bem difícil já você encontrar aí, né No mundo da internet Basicamente que você deposita a sua skin de CSGO E retira a sua skin de CSGO Não tem Vigol Não tem aquela frescura toda Pra você retirar skins Mesmo com aquela atualização da Valve Do Trade Band 7 Dias Esse site aqui Mano, conseguiu se adaptar muito bem Como que faz pra você depositar alguma coisa? Você tem que logar aqui Pelo link da descrição antes de tudo Depois ó, aqui embaixo do seu nome Você clica, né Pra adicionar fundos E aí você coloca o código Como eu já disse CACHORR1337 Tudo maiúsculo Pra você ganhar 15% de bônus E eu também acho que você ganha Um dirium de graça aqui Eu não tenho certeza Tenta aí Se você ganha um dirium de graça Ganhou Se não ganhar também Não tenho o que fazer E aí depois você clica aqui Em recarga de saldo E aí o que vai acontecer? Ele vai te dar todas essas opções Que você pode escolher em dinheiro russo Euro É dólar Até bitcoin dá, né Vocês vão aqui em dólar E aí você pode colocar dinheiro aqui no site Com cartão de crédito Esses outros métodos aqui Que aqui no Brasil eu não conheço Deve ser do pessoal lá da gringa Ou então você pode ir nessa opção aqui De skin pay Que basicamente Ele vai te dar aqui um código, né Você salva esse código Copia Confirma E aí ele vai abrir esse outro site aqui, né Que é o skin pay Você clica aqui, ó Em trade link Você coloca o seu trade link Ele vai carregar todo o seu inventário Você basicamente seleciona as skins Que você quer depositar Depois é só clicar aqui Que você quer adicionar fundos Para o csgo.net Ele vai te mandar uma proposta Na Steam pedindo as suas skins Mano, pode aceitar sem medo Pode aceitar tranquilo Se você depositar alguma skin Aqui no mais csgo.net Pelo skin pay E o valor da skin Não foi colocado em balanço Para você lá no mais csgo.net Mano, me chama no Twitter Me chama no Instagram Que, ó Eu vou te pagar Eu vou te devolver O triplo Então se você depositar 100 dólares aqui Esses 100 dólares não forem debitados Lá no mais csgo.net Eu te dou 300 E eu tô falando isso Que eu sei que isso não vai acontecer O skin pay é de confiança O mais csgo.net é de confiança Então pode fazer isso à vontade Que não vai dar problema nenhum Então vamos escolher aqui Algumas caixinhas Para nós abrirmos Mano, no último vídeo Eu abri a caixa da Gucci Essa caixa aqui, ó De R$4,90 Então ela é barata E, ó Dá para ganhar essa K47 Bloodsport Que, mano, vale a pena Qualquer skin, na verdade A partir da Desertigo Hipnótica Vale a pena Então vamos abrir, ó Uma Vamos aos poucos Eu posso abrir, né Duas Até dez de uma vez Mas vamos com calma Que que vem Agora de primeira Não, não é possível Que vai vir uma faca Tá de brincadeira com a minha cara Nossa, não veio a faca Mas veio uma Masterpiece de 10 dólares Lucro Gastamos cinco E ganhamos uma Masterpiece de 10 Já tá bom Já tá bom Vamos tentar mais uma vez Que essa caixa da Gucci aqui Eu tô falando sério É muito difícil perder nela É bem difícil Pode acontecer? Pode, mas Normalmente eu só tenho lucro Agora eu vou me dar muito mal Vou pegar essa 1p horrível Horripilante Nojenta Oito centavos Vai, vamos tentar mais uma vez Vamos ver o que a gente pega aqui Mano Uma 1p Com forma de ele Não seria de nada mal Aqui tá aqui Uma era horrorosa Mais uma chance aqui Pra essa Gucci Eu quero pegar um item De, sei lá Uns 50 dólares Que foi o que aconteceu Na última vez que eu joguei aqui Hum, essa glock Essa glock aqui Não deve pagar a caixa Um real Nossa, bem ruim Tudo bem, não tem problema Mano, entra aqui Na MySesco.net Se você tem uma skin sobrando aí Deposita aqui Sem medo Arrisca Você pode perder Pode Mas você pode ganhar Como eu ganhei essa Desert Eagle De 17 Então É o que eu falo, mano Um site confiável Não é um site que você vai depositar E você vai ser rico Um site confiável É um site que você vai depositar E você vai ter uma chance De ficar rico Entendeu? Então aqui a gente ganhou 17 dólares Mano Vou abrir agora Pra finalizar assim Ah, essa caixa, obviamente Ainda vou abrir outras caixas Duas, vai Duas Vamos abrir duas de uma vez Pra ver se a gente Consegue alguma coisa Vou dar um zoom aqui na tela, né Editor Dá um zoom aí na tela Pra galera conseguir ver E a gente vai ganhar Uma Golden Core De novo E quase pegou a faquinha, mano Tudo bem Mas só a Golden Core Ó, paguei 10 dólares Nas duas caixas, né Menos que isso E só a Golden Core Já pagou as duas Então a caixa Gucci É boa Deixa eu ver Uma caixa aqui da hora, cara Ó, pessoal Seguinte Aqui no site Conforme você vai Abrindo as caixas E tudo mais Você vai ganhando uns pontos, né Esses pontos aqui É meio que o XP do site Quanto mais você fica no site Abrindo caixas e tal Mais pontos você ganha E aí com esses pontos Você pode abrir Algumas caixas aqui, né Caixas dos jogadores Só meio que os jogadores da Deep Web Então a gente tem o Phelan O Cold Zedra Devasse Olofmeister O Flyme Mano Só os loucos Nico com C Nossa E o Rian Poxa, tem minha caixa aqui, ó Então com esse pontinho aqui Eu posso abrir Se eu não me engano Essa caixa do X-Dog Que seria o Dose É o Dose Então na caixa do Dose A gente pode ganhar aqui Essa luvinha Crimson Que é bem carinha, ó Até passou Então dificilmente vem agora Essa luz Psyrox não estaria ruim Mas essa Essa Sky é horrível Péssimo Mas Eu ganhei de graça Eu ganhei só com XP Deu estar aqui no site, né Da hora Mano Eu quero agora uma caixa Um pouco mais cara Eu gosto de caixa cara Então Deixa eu ver o que tem de bom aqui Essa caixa Alwin Ela custa 36 dólares Que que dá pra vir Mano do céu Cara A caixa custa 36 dólares A gente pode ganhar Ou uma Medusa Ou uma Raul Ou uma Dragon Lore Ou então Uma Sun Léo Que com certeza É a maior probabilidade Ponto, será que a gente abre? Mano Fui louco Tô nem aí Eu tô nem aí Vocês sabem que eu sou meio retardado Então Vamos abrir Se a gente conseguir uma Medusinha Estaria nice Hum Vai vir a Medusinha Não é possível Ah, sabia Nem vou arriscar mais nessa caixa E assim daqui Tem as caixas de armas específicas Tipo M4A4 M4A1S Alp Caixa de Alp aqui Tá bem barata Pra falar real Só 3 dólares E 80 centos Vamos abrir uma caixinha de Alp Custa 3 Então, mano Dá até pra abrir 4 Vamos abrir 4 de uma vez Sem medo, mano Não pode ter medo Sem medo Não pode ter medo nenhum O que que pega? O que que pega pra nós Elite Hum Horrível Péssimo 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 Ah, mas se bem que a corteira O quê? 12 não Não foi tão péssimo não 12 É, cara Não foi ruim Não foi ruim mesmo Foi até que bom Acho que a gente lucrou, mano Acho que a gente teve um lucro pequeno Mas teve Vamos tentar mais uma vez Abrir 4 novamente 4 caixas de Alp, velho O cara tem que ser muito louco, mano O cara tem que ser muito louco Vai Opa Pit Viper Warm God Elite Build Talvez pague novamente Depende do estado que vem 3 agora não pagou Mas a Warm God pagou Hum, loucura Vamos ver uma caixa de AK Será que tem de AK? Tem que ter, né? Não é possível Aqui, ó K47 Tá bem baratinha também Não importa se a gente conseguir Sei lá Tem um lucro aí, né, mano E no final do vídeo Eu vou retirar essas skins Pra meu inventário Vocês vão ver Eu vou mostrar como que faz Pra retirar Mas aqui não tem nenhum segredo É muito fácil E a gente pega O Fire Injector Uuuuh 25 dólares, cara Boa, mano Tô falando que o site Não é ruim, tio O site é muito bom, por sinal Fire Injector daorinha, vai Vou abrir mais 4 aqui Sem medo nenhum O que que vem pra nós? O que que vem pra nós? O que que vem pra nós? Agora Fire Serpent Nossa, se péssima Fire Serpent Fica na... Vai pra Vulcan Ah, não foi pra Vulcan M4x4 Agora eu quero caixa de M4x4 Aqui, ó M4x4 Bora Vou abrir 4 de uma vez também M4x4 Gastei 14 dólares Então, mano Se a gente ganhar 15 dólares Já estamos no lucro, né? A gente não... Gastou com a 12 e pouquinho Difícil vir em 15, né? Se bem que é difícil vir em 15 Não vem em 15, né? A paulo Opa 17 16 dólares Essa Dragon King, mano Olha, eu vou falar pra vocês Que a caixa... Essas caixas, né? De Alp, M4x4x47 Elas valem a pena Então se vocês tem, tipo 5 dólares aí Pra depositar no site Em 15, investe nessa caixa Lembrando que Se tem 5 dólares Coloca o meu cupom antes Que você ganha mais que 5 Você ganha um bônus Ou seja, com esse bônus Com certeza dá pra você abrir Alguma caixa de graça Dentro do site Se eu for vender tudo Dá 171 dólares Eu comecei com 200 Já tenho 78 ali Então por enquanto eu tô no lucro Mas eu quero vender Alguma skin Pra abrir uma caixa de faca Então Vamos vender isso daqui Vamos vender isso daqui Vamos vender esses itens Bem baratinhos Então vai Eu vendi aqui a maioria Dos meus itens Tô com 130 dólares agora E eu vou investir Na caixa de faca Mano, é loucura Vou falar pra vocês É bem loucura Mas eu sou louco Vou na caixa de faca mesmo Sem medo Sem enrolação Olha o tanto de faca Que dá pra vir, mano Com certeza A gente tem que ganhar Uma faca Mano, de mais de 120 dólares Pra conseguir Ter sorte Pra conseguir Dar bom Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem Vem na Shadow Duggers Quanto custa? 85 Mas Shadow Duggers Fade É Cara, não foi muito bom, mano Não foi muito bom Se eu fosse vender tudo Eu teria 205 dólares Comecei com Comecei com 210 Então eu teria que ter sorte agora Em uma outra caixa Tipo essa Gucci, vai Vamos abrir essa Gucci E vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui, né Eu preciso sair do site com um lucro Um lucro interessante Um lucro bom Vem essa neonzinha Vem essa neonzinha, mano Perfeito 17, velho 17 Ainda tem 4 dólares ali Pra finalizar o vídeo Essa caixa de spinner, mano Olha o que dá pra vir É ou uma M44 É ou uma HyperB show Essa Tec9 Eu tenho quase certeza Que vai vir a Tec9 Que essas caixas aí Eu nunca tenho sorte Falei que vai vir a Tec9 Eu falei que vai vir a Tec9 Mas foi só pra gastar o que, né Tava faltando aqui Então, galera No total aqui da brincadeira Eu comecei com 210 Estou saindo com 223 Lucrei 223 dólares Isso porque Eu não usei o meu cupom Porque se eu tivesse usado o meu cupom Na hora que eu depositei Os 210 dólares Eu teria ganho Quase 240, né Porque o cupom dá bônus Então, mano Utilizem o meu cupom Agora, bora dar o Ifdraw aqui Não vou dar Ifdraw em tudo Vou só escolher alguns itens aqui, né Pra mostrar pra vocês como funciona Então, vamos dar o Ifdraw aqui na faquinha, vai Pronto Agora eles vão comprar a faca E em questão de Menos de 5 minutos Eu vou receber a proposta Dessa faquinha No meu inventário Galera, é o seguinte A faca não estava disponível ali no momento Mas Eu já pedi pra retirar os outros itens Então, tem aqui, ó Desert Eagle Vamos aceitar Eu não gosto desse Desert Eagle Na real, acho ela bem feia Mas Tá valendo, não tem problema não Já aceitamos aqui a Desert Eagle Vamos aceitar agora Essa M4A4 Nova de fábrica, hein cara Da hora E vamos aceitar também Essa AK É o seguinte, pessoal É o seguinte, pessoal Eu estarei realizando o sorteio Dessa AK-47 Neon Revolution E pra participar do sorteio Basicamente Você precisa deixar o like nesse vídeo Porque o sorteio só acontece Se o vídeo bater 5 mil likes Em menos de 24 horas Então, explode o like Explode o like Pra gente conseguir bater 5 mil likes E eu sortear, né Essa linda AK E pra participar do sorteio É só você comentar aqui no vídeo Abrindo caixas Explode aí os comentários Já abrindo caixas E olha que zica, mano Essa acaba com o adesivo do Chris J E também com o do Hopes Da hora, da hora Pra quem gosta da moda esportes A AK tá, ó Linda Lembrando, pessoal Que o link do MySesco.net Vai estar aí na descrição Então entra lá, mano Deposita alguma skin Que você tenha sobrando Ou algum dinheiro Sei lá Use o meu cupom Cachorro1337, né Primeiro que me ajuda muito Segundo Que você participa do sorteio Dessa AK-47 Como eu disse no início do vídeo Também você ganha 15% de bônus Em cima do seu depósito Então, vale a pena E é isso aí, galera Aqui no canal Cachorro1337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou!